De uma forma simplista, pode dizer-se que o último debate da campanha presidencial dos Estados Unidos foi ganho por Barack Obama. É isso que as sondagens realizadas por diversos médias mostram, com Obama a registrar uma vantagem significativa sobre Mitt Romney, mas, como ouvimos nas ruas, não é assim tão simples. O debate de ontem à noite mostrou que Romney e Obama estão quase em sincronia em termos de política externa. Houve um pouco do debate e algumas reações de que Romney concordava com o presidente. Gostaria que ele nos esclarecesse sobre a sua agenda e o que faria de diferente nos Estados Unidos neste momento. Mais objetivamente, o debate foi sobre política externa, numa altura em que são as questões económicas que interessam verdadeiramente os americanos. Por isso, é difícil prever o efeito que o duelo da Flórida terá na escolha dos eleitores. Romney, por exemplo, criticou a política militar de Obama. Eu não cortaria o nosso orçamento militar em um bilhão de dólares. Isso, em minha opinião, vai tornar o nosso futuro mais incerto e mais inseguro. Penso que o governador Romney não passou tempo suficiente a olhar para o nosso sistema militar. Mencionou a Marinha, por exemplo, temos menos navios do que tínhamos em 1916. Bom, governador, temos também menos cavalos e menos baionetas, porque a natureza do sistema militar mudou, respondeu Obama com humor. A campanha entra agora na fase decisiva e os dois candidatos continuam taco a taco nas sondagens a nível nacional. É a corrida pelos Estados mais difíceis que vai fazer pender a balança para um lado ou para o outro. Obrigado. Aplausos. Obrigado.